Fala galera, tá começando mais uma Terça Gamer aqui da JRC Informática. Eu sou a Sandy e hoje nós vamos conhecer todos os detalhes do mouse lance corporal da T-Dagger. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e bora pro vídeo. O lance corporal é um mouse de tamanho grande, então pra quem tem mão maior, esse é um mouse que vai ficar super confortável de usar. Ele é construído em plástico, super resistente, tem a superfície lisa e as laterais com aquele grip para manter a pegada mais firme. O design dele é bem invocado. Pra quem já viu o review do Lieutenant, também da T-Dagger, vai sentir uma certa familiaridade com ele. Porque o design deles é praticamente igual, quase igual com a única exceção do scroll e que aqui no Lieutenant a gente tem dois botões para o ajuste de DPI. Ao todo ele possui seis botões, botão direito e esquerdo, o scroll clicável, um botão para controle de DPI e dois botões de macro. Avançar e retroceder, aqui ele já vem por padrão. O lance corporal utiliza o sensor da Pixar 2PMW 3212 com amplitude de 3200 dpi, 10G de aceleração, 30 IPS de velocidade e taxa de point rate de 500 Hz. Ele possui conexão USB em um cabo de 1,8 metros de comprimento feito em PVC altamente condutor. E ele também é um mouse bem mais leve do que o seu irmão, o Lieutenant. O lance corporal é um mouse bem de entrada pra quem tá começando. Porém, no quesito iluminação, ele não deixa nada a desejar. Ele possui quatro modos de iluminação RGB que podem ser controlados ao toque de um botão aqui na parte de trás do mouse. Eu vou mostrar agora pra vocês todos esses modos. O lance corporal é um mouse bem mais leve do que o seu irmão. O lance corporal é algum indicado? O lance corporal é um mouse bem mais leve do que o seu irmão Lady Gaga funciona. O lance do seu irmão Lady Gaga funciona. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri